Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer mais uma corrida que fizeram pra mim aí, comemorando a marca de 300 mil inscritos. Quem criou foi o Bruno Secote, que tá aí na corrida. Muito obrigado Bruno, valeu mesmo. E galera, vamos lá. Vamos ver se a corrida é boa. Opa, o chocolate frito tá entrando, beleza? E vamos lá galera, parece que tem um All Ride, como vocês estão vendo ali. Aquilo ali na thumbnail é um 3 de 300, né? O cara é muito criativo, Manafa. E vamos ver, vamos ver, porque a parada vai ser louca. Pra falar bem a verdade, eu já fiz essa corrida, ela ficou bem legal, garanto pra vocês. É um pouco curta, mas ficou legal. E vai dar pra gente testar o nosso desempenho aí nos All Rides da vida, né? Beleza, o cara entrou, vamos lá. Recomendo XF, valeu Bruno Secote, vamos lá. McToys, Arma X142, Lucas189, Camilo, ViníciusGamer12 e o Chocolate Frito. É isso aí. Vamos lá. Rock, celebração de vitória, porque a gente vai ganhar, porque a corrida é pra mim. Brinks. Vamos ver. E bora lá. Ih, o cara caiu, mano. Nossa, velho. Nossa, eu nem lembrava disso aqui, agora que eu lembrei como que é. Nós temos que sair aqui, ó, galera, pela... Eita, porra, primeira pessoa não, velho. Temos que sair aqui pela descarga, mano, ó. Nossa, caiu... Ah... Ah... Será que vai dar pra passar aqui? Não vai, né, velho. Vamos restaurar que a gente ganha mais. Na verdade, até dava, né, mas... Os caras entalaram aí, velho. Vai, gente, passa, pelo amor de Deus. Boa, garoto. Aff, velho. Uh! Nossa, explodiu, velho. Eu ia tentar segurar pra ir pela rua mesmo. Mas o que eu tô vendo é que tá todo mundo dando respawn ali, então eu vou ir na raça aqui, galera. Vamos lá. Vai, gente. Boa. Ah, agora vai, hein. Agora vai, hein, garoto. Boa, rapaz. Perfeito. Perfeito, galera. É lá na frente que é o checkpoint. Nossa. Ah, não, velho. O carro não travou aqui. Fala pra mim que não. Não, você não travou aqui, gente. Boa, garoto. Consegui sair. Tô em sexto aqui, mas tá valendo. Tá valendo. E vamos lá aqui pro principal da corrida, né, galera. Isso aí só foi um detalhe nisso. Olha lá. Uma rampinha insana. Uou. Maravilha. Tamo bem. Espero que seja... Ah, era por aqui mesmo. Vamos descer a escada, mano. Puta cagada, vai. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Vamos ver esses negocinhos aqui. É difícil, hein. Beleza, galera. Vamos lá. Ali está o All Ride. Vamos passar aqui pelo primeiro. Boa, garoto. Vamos bem. Ah, não explode, velho. Boa, não explodiu. Sucesso, hein. All Ride é sucesso, mano. E vamos dar a volta que tem o outro lado ainda. Uh, temos que entrar aqui. Vamos lá. Beleza. Subindo aqui de novo na plataforma. E bora lá. Agora é pra esquerda, hein, galera. Só pra finalizar aqui, ó. All Ride de sucesso. Vamos. Ah, garoto. Nossa, não peguei. Que sacanagem. Foi bonito até ali, mas não foi. Nossa. Ah, tá aqui, né. Tá certo. Achei que não era aqui. Boa. Putz. Ó a maré de azar aí vindo. Ninguém terminou. Tá valendo, né. Eu acho que ninguém terminou. É, ninguém terminou ainda. O cara caiu ali. Vamos lá, ó. Putz, véi. Fui alto demais agora. Explode, carro. Vamos lá. Foi. Ah, agora vai. Agora vai. Filha da mãe de novo aqui, mano. Por pouquinho, hein, galera. Pior que já me passaram. Já tô em quarto agora. Pra direita ali foi tão fácil. Agora pra esquerda aqui tá me dificultando tanto, velho. Ó. Nossa. E lá vamos nós mais uma vez. Eu não quero ficar em último, velho. Não faz isso comigo, gente. Vamos. Foi. Agora vai. Agora vai, garoto. Agora vai. Ahá. Boa. Maravilha, galera. Conseguimos depois de algum tempinho aí. Foi questão de sorte mesmo. Ó. Vamos chegar arrebentando todo mundo aqui, ó. Termina, mano. Vai, vai, vai. Termina. Ah, o cara furou fila ali, velho. Mas olha só. Próxima vez não espero também, mano. Enfim, galera. O que importa era mostrar a corrida aí que o Bruno fez. Eu agradeço demais ele por isso. Valeu aí pela intenção. A corrida ficou bem legal. E vamos conferir o finalzinho aí da corrida com o Vinicius Gamer 12. Vamos lá que vai dar tempo de dar mais uma voltinha aí. Ah, não vai, não. Vai demorar. Já é, Elvis. Fiquei em quarto. Quarto nada, rapaz. Fiquei em terceiro. Boa. O Bruno ganhou, né? O criador da corrida tem que ganhar, mano. Bom, galera. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço novamente aí ao Bruno Secote. Valeu, mano. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Fui!